Antes, Cláudio. O primeiro segredo. Podem ficar no mesmo sofá. Cristina fique junto ao Nono. Até o olho está vermelho. O olho está vermelho? Já. Já. Ai, o olho está vermelho. Está doente? Está com derrame. Está doente, vós? E dá a chorar. Estás quente, vós? Nós não gastamos. Não caliente. Posso esperar por que estás a comer essas coisas? Não sei o possível. Pipocas. Não, são sem glúten. E os outros não são. Então, comam os outros, não comam este. Ele pode comer qualquer coisa que engorda. Se não tem nada a ver, eles não existem nada a ver. Ame Carla ainda não vai. Quem sabe? Ame Carla ainda não vai. Quem sabe? Quem sabe? Ame ainda não vai perder. Ame ainda não vai perder, por que se odeira. Eu vou apagar, se eu vou apagar. Se eu te choro. Não, não tem isto, não é isto. Não deixaste pegar nada, não, não está nada. Não está para nada. Ame já está para mim para nunca estar lá assim. Ah, tuxa! Tem que trabalhar, não é? Tem que dar blocos de sementes, não dá certo. Mantenham a solenidade deste momento. Olha, eu vou de um dedo e isto. Está bem, fica isto? A câmera tem a linha do jogador, não é? Sim, espera aí. Posicione-se. No meio. No meio. Espera aí. Isto é vestido ou vestido? Isto é sido mais engraçado. Não faz a ser mais. Foi apertadinho, Laudante. Foi apertadinho. A Carla pensa ter descoberto o segredo da Cristina e do Nuno. Ah, tudo no 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 no. A Carol pensa, é? O que é a santa e a santa? Às vezes eu tenho neurônios. Carla! Diga, vós. Pode revelar o segredo ao grupo? A Cristina é irmão de Nuno. Tem o irmão e o irmão da casa, é isso? É, eu disse lá dentro que foi irmão de Nuno. Eu acho que não. Cristina e Nuno. É este o vosso segredo? É este o vosso segredo? A vós, só antes da vós confirmar ou não, só quero dizer que nem sempre é fácil ter alguém que a gente se liga cá dentro, não é? E ver algumas situações, mas tem que-se aguentar o jogo e seguir até o fim. É só isso. Mas é ou não é? Não vou confirmar. A vós fez uma pergunta. É este o vosso segredo? Não. Cristina. Não. A vós confirma este... Não, 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 não. Eu não, espera. Não é. Este... Não é o segredo da Cristina e do Nuno. Não tem nada a ver, mas... Mas, por isso é só irmãos, são irmãos? Mas não é este o vosso querer? Não, não é este o vosso querer? Não, não é este o vosso querer? Não, não é este o vosso querer? Estás separado. Carla! Diga, pô! Estás separado. Fica-me o meu irmão. Não, é uma caçuda vermelha, que ele já tem saca para atingir isso. Carla, metade do seu dinheiro será passada para a conta deles. Já estás a platarar. Está bem. Liga, sai daí, raporiga. Eu tenho que tomar tudo isso. É tudo. Obrigada. Põe-te ao lado da Cristina. Fale-te ao lado. Mas era parecido, não era? É que agora eles são parecidas.